Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, uma boa tarde pra você hoje, dia 3, né? Dia 3, é, dia 3 de abril de 2023 e cá estamos nós nessa segunda-feira braba, feliz da vida, trazendo conteúdo pra você que, a brilhanta, né? Deixa mais bonito, deixa mais cheiroso esse canal. Obrigado por estar aqui, tá? Galera, é o seguinte, mano, ao que parece, né? Tá vazando tudo e mais um pouco de Avatar. Frontiers of Pandora, um dos novos jogos da Ubisoft e que promete revolucionar no quesito gráfico e tal, mas que eu já vou adiantar pra vocês, tá? Eu não tô muito hypado, não. Já vou falar logo, porque muitas pessoas me perguntam, né, sobre isso nas lives, nos vídeos. Kalil, você não vai abordar, você não vai fazer cobertura de Avatar e tal. Galera, assim, eu vou ser bem franco pra vocês. Eu não sou um fã de Avatar, tá? Pra começar, eu já não sou um fã, embora esse segundo filme, ele tenha sido pra mim, assim, tecnicamente falando, uma das coisas mais incríveis que eu já vi no cinema, tá? Nos quesitos técnicos e tal, absurdo, tá ligado? Mas eu não sou um fã e tal, então eu já fico meio assim e tal. Segundo que o jogo, ele vai ser em first person, né? Ele vai ser em primeira pessoa. Aí eu... Dificilmente eu gosto de jogo em primeira pessoa. Eu sou... Vocês sabem, mano, eu sou o tarado da roupinha. E quem gosta disso é porque quer ver o personagem no jogo. E a gente não vê personagem em primeira pessoa, né? Salvo um momento ou outro ali. Mas o que eu tenho curiosidade nesse Avatar é o gráfico, né? A gente viu aí naquele teaser que a Ubisoft mostrou dele. Realmente, se o jogo ele rodar naquilo, daquele jeito, eu acho que vai ser um negócio surpreendente. Eu tô torcendo pra que seja mesmo, pra que calhe a minha boca e que eu possa gostar do game e tal. Mas, no geral, eu olho pra ele assim e eu vejo um Far Cry com skin. Saca? Não sei. Espero que tá muito errado. Bom, o que eu tava falando pra vocês. Esse cara aqui, ó, essa conta no Twitter, né? O ScriptLeakersR6. Esse cara, ele é uma conta fake, obviamente, né? Não é o nome do cara, é isso. E ele tá vazando tudo quanto é coisa, né? De Avatar e de outras coisas da Ubisoft também, mano. Inclusive, né? Muitas das coisas que ele postou, pode ver, ó. Ó, deletado, né? Obviamente, são coisas com direitos autorais. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Eu tenho algumas imagens que ele mostrou aqui, mas, obviamente, eu não vou colocar no meu vídeo, né? Não sou besta. Eu sei que não é legal. Não vou mostrar. Mas esse cara vazou muitas imagens e muitas coisas de Avatar. Inclusive, né? Alguns detalhes ele tem colocado aqui, no qual a gente vai comentar hoje, tá? Eu tô pegando aqui como referência o site Adrenaline. Um salve pra galera do Adrenaline. São monstros. E eles têm um site. Conheçam, tá? E ele colocou aqui, ó. Avatar Frontiers of Pandora vai ter Season Pass e moeda própria. Avatar Frontiers of Pandora vai ter personalização de personagem e combate aéreo. Eu só fico pensando como que isso vai ser em primeira pessoa e tal, mas não deve ser muito diferente do que é em Far Cry você ali com o avião e tal, né? Só que dessa vez montado num bicho azul ali. Bom, vamos lá. Responsável pelo vazamento de diversas informações vindas de jogos da Ubisoft, o usuário conhecido como Scriptleaguers R6 revelou que Avatar Frontiers of Pandora já possui a definição de uma série de opções que vão estar presentes para os jogadores no game que está sendo desenvolvido para ser o novo jogo de ação e aventura em mundo aberto do estúdio. Caso todos os detalhes apresentados pelo Insider sejam confirmados, é possível que os jogadores que estão aguardando pelo game encontrem um passe de temporada. Cara, é óbvio. Tipo, quase todos os jogos da Ubisoft, né? Tem um Season Pass. Passe de boas-vindas. Algo como que se você fizer a pré-venda, né? Imagino eu aí que se você fizer a pré-venda e tal, você vai estar recebendo alguns mimos, sei lá. E um pacote de moedas que poderia ser comprado com dinheiro de verdade. É o famoso Helix, né? Que a gente vê em Assassin's Creed. Cada jogo tem o seu próprio, né? Na Ubisoft. E isso aqui é claro... Mano, é óbvio que isso aqui vai ter lojinha, né? Isso aqui vai ter lojinha. Para alguns é bom, porque gosta de cosméticos. Para outros não é. Mas é aquele lance, mano. Compra quem quer. Eu não julgo, né? Mas vai ter, com certeza. Por enquanto, há poucas informações confirmadas pela Ubisoft sobre Avatar Frontiers of Pandora. A ideia é que o jogo criado para apresentar um universo de Avatar funcione de maneira semelhante como Assassin's Creed passou a fazer recentemente. Olha lá. Também desenvolvido pela Ubisoft, os títulos da franquia Assassin's Creed contam com microtransações de equipamentos que podem ser comprados pelos jogadores, apesar de não afetarem a jogabilidade. Vamos lá. Eu tenho a minha própria opinião sobre isso. Já falei várias vezes aqui no canal, mas caso você não tenha visto, é o seguinte, cara. Microtransação, eu não me importo o que tenha no game, desde que isso não afete o gameplay de ninguém. Que não seja um jogo online, que não seja pay to win, tá ligado? Você jogar um game online onde você vai ter as melhores armas pagando para ficar melhor, isso é zoado. Se não for assim, se for só cosméticos, só skin, tudo bem, eu não me importo o que tenha, porque gasta quem quer. Porém, o meu ponto de, né, é que não sou a favor da empresa focar só em loja e não no game. Porque Assassin's Creed Valhalla, por exemplo, ele chegou em um período da vida dele onde as únicas novidades que a gente tinha dentro do game eram itens de loja. Nós tínhamos na loja, pode abrir aí seu Valhalla, você tem na loja do game mais itens do que em game. E, obviamente, esses itens que existem ali são itens muito mais incríveis, muito mais OPs, muito mais não sei o que, do que os itens que você tem no game. Então, isso que eu não gosto, tá ligado? Você colocar coisas astronomicamente incríveis na loja ao invés de você colocar uma quest bem elaborada, difícil para a galera ir lá, quebrar a cabeça e como recompensa ganhar essa baita arma, essa baita skin. Eu sou mais a favor que fosse assim, né? Mas, como a gente viu em Valhalla, o caminho que a Ubisoft tem levado é outro. Repito, compra quem quer, quem não quer não compra. Mas eu gostaria que os itens que existam em game sejam tão incríveis quanto os itens que você coloca na loja, Ubi. Existem itens de atributos tão foda, tão brabo, que não tem em game. Põe lá no jogo. Só que daí você coloca uma quest bem elaborada, como eu falei. Você coloca uns enigmas que faz a comunidade inteira se movimentar para buscar. E aí a recompensa é um bagulho fodido, saca? Eu preferiria sim. Mas já saibam que, aparentemente, segundo os leakers, o jogo do Avatar vai seguir esse lance de sim, ter uma lojinha, ter uma moeda, que obviamente são moedas que você vai comprar com dinheiro de verdade, igual a gente tem em praticamente todos os jogos da Ubisoft, desde épocas milenares, quando ainda as pessoas andavam para trás. E é isso, aparentemente. Nada confirmado pela empresa, tá? Mas, segundo os leakers e segundo o histórico e tudo que a gente vê, vai ter essas moedas. Bom, e repito, compra quem quer. Mesmo sem ter ido mais a fundo nas informações divulgadas, O Insider também afirmou que os jogadores vão encontrar algum tipo de recurso online. Ele não deu mais detalhes sobre o assunto, mas algumas suposições ajudam melhor a entender qual é a ideia da Ubisoft. Isso porque é possível que o jogo siga o exemplo de Far Cry, que possui suporte cooperativo para dois jogadores. Ou seja, aparentemente, se esse cara estiver falando a real, Avatar vai poder ser jogado, né, co-op, certo? E fazendo as missões junto com os amigos. O que, pra mim, faz total sentido. Acho que cabe muito bem na proposta do game, né? Geralmente a gente vê, sim, os avatares nos filmes todos lutando em conjuntos, em sua maioria, né? E faz sentido. Acho que poderia ser algo divertido, sim. Responsável por uma série de vazamentos no jogo, O Insider afirmou que a pré-venda de Avatar Frontiers of Pandora vai ter início em breve, presumo eu que logo depois da E3, da E3, da Ubisoft Forward de junho. Conforme divulgado por ele, o período de venda antecipada vai dar aos jogadores a possibilidade de obter um pacote de cosmético que recebeu o nome de The Child of the Two Worlds. A criança, né, dos dois mundos, né? O pack da criança dos dois mundos. Ele vai contar com uma série de brindes para os jogadores. Então, provavelmente, é aquilo que a gente leu aqui em cima, aqui, ó. Cadê? Em algum lugar aqui em cima a gente leu? Aqui, ó. Um passe de boas-vindas, talvez seja isso, não sei. Se você comprar o jogo antecipado, você vai receber, né, esse pack aí da criança dos dois mundos, tal. Bom, um pouco mais da história do Avatar. Mesmo tendo sido mantido em segredo pela Ubisoft, parte da história também teria sido divulgada recentemente. Isso porque, de acordo com as informações apresentadas recentemente, o protagonista de Avatar Fronts of Pandora foi sequestrado pela facção humana RDA quando ainda era jovem e treinado para obedecer as suas ordens. No entanto, sugere-se que ele consiga escapar e agora lute contra os invasores. Tá, a premissa, legal, ok? O jogo vai permitir a personalização de personagens. Eu vou ser bem honesto para vocês. Geralmente, eu sou... Eu não sou nem a favor e nem contra, mas eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que eu gosto mais de games onde a gente já tem um protagonista definido e tudo ok. Mas nós sabemos que podemos ter um personagem definido já na história com falas próprias, com tudo bonitinho e ainda assim personalizar, como foi o caso de Hogwarts Legacy, né? Que cada um montava o seu personagem, seja ele masculino, feminino, loiro, o que você quisesse, você fazia e o cara tinha aquela mesma voz, uma mesma história. Isso é legal, isso foi legal. Tá? E pode ser que o Avatar siga aí esse mesmo caminho, né? Você monta lá o personagem que você quiser, mas ele vai aparecer certinho em todas as cutscenes, com aquela personalização que você fez e tal. Beleza, menos mal, né? As opções... Ah lá, vamos lá. O jogo vai permitir personalização de personagens, atualização de habilidades, claro, criação de equipamentos e armas, óbvio. As opções de armas mencionadas incluem arco, lança, fuzil de assalto e espingarda. Além disso, o jogo também vai apresentar combate aéreo, permitindo aos jogadores voar pelos céus e explorar áreas distantes usando sua própria criatura Banshee. Então é isso, cara. Agora, aparentemente, ao que tudo indica, né? Essas são informações de leakers, né? Data miners, a galera que... Principalmente esse maluco aqui que a gente tava vendo, o script não sei das quantas aqui, que, mano, já tô até seguindo, porque tudo que esse cara tá mandando aí, vale a pena dar uma olhadinha e ficar, né? Ficar atento aí. Obviamente que a gente nunca vai tá postando aqui no canal vazamentos, né? As imagens ou coisas do tipo. O máximo que a gente faz aqui é comentar sobre aquilo que a gente viu, tá? E até agora, o que a gente sabe, né? De acordo com esse cara, é isso que vocês ouviram hoje. Se tiver mais coisas, eu provavelmente traga, não sei. Como eu falei pra vocês, o meu hype pra esse jogo, enquanto eu ainda não ver algo dele rolando, rodando, eu ainda tô... Saca? Que nem o Mirage mesmo. O próprio Mirage, eu tava super hypado. Nossa, quando lançou, quando mostrou o trailer e tudo mais, hoje eu já tô mais cauteloso. Eu tô mais naquele sentido de curiosidade do que hype, saca? Porque a gente não viu nada ainda. Quando a gente vê, e eu espero que seja em junho, né? Aí vai ser diferente. Aí eu vou poder falar, galera, eu tô super hypado, vai ser louco, vai ser lindo. Tá com cara de que vai ser tudo que a galera prometeu, quer e prometeram mesmo, não sei. Ou não, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui se você tá hypado pra esse conteúdo, se você não está. Quais as suas expectativas, se você gosta da proposta que estão fazendo, se não, considerações. Eu vou adorar ler tudo, tá bom? Beijo no coração, sucesso, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal.